Nossauri... Assim não num 110 anos E aí Gyar Go, go, go Ânno acederante, cê é basicamente uma coisa vítima reserve, panza land Este país é a responsabilidade de todos nós Onde quer que esteja, faça a sua parte Para o dom desespero nesta uma pergunta Tristeza sai, tristeza sai, felicidade vem, felicidade vem, tristeza sai, felicidade vem, felicidade vem, toma Este ano as coisas vão ter que mudar A minha vida, te juro, vai ter que melhorar Aquilo que não consegui esses anos todos É desta vez que não falha, vou realizar A minha família não vai ver fome No meu trabalho o negócio vai andar Eu estou com fé, fé, com fé Estou firme nessa, firme, ué Eu estou com fé, fé, com fé Estou firme nessa, firme, ué Problema de andar de jornado, tá, tá Deus me livra desse problema, por favor, ué Pobreza, pobreza Me deixa só, pobreza, mamá Pobreza me deixa só, pobreza Pobreza me deixa só, pobreza, mamá Pobreza me deixa só, pobreza Firme, firme, firme Para, Deus no comando E nada vai me parar A vida é assim, só quer coragem Se eu lamentar vou perder fogo A vida é assim, só quer coragem Chora sentado, não paga as contas Ai, ué Eu decidi Este ano aqui, eu vou à luta Vou conseguir, eu decidi Este ano aqui, eu vou à luta Vai dar tudo certo, ué Mamá, mamá, mamá Ora por mim, ué Não tem mais ninguém pra me dar sor Papapapá, ora por mim, ué Não sei o que me espera, mas eu estou firme Eu estou com fé, fé, com fé Estou firme nessa, firme, ué Pobreza Pobreza Me deixa só, ué Pobreza, mamá Pobreza Me deixa Sai, 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 sai Pobreza Sai da minha vida Me deixa, mamá Pobreza Me deixa só, ué Firme, firme, firme Estamos todos firmes Vamos todos vencer a pobreza Vamos olhar firme Firme, firme, firme Estamos todos firmes Todo mundo sacoda a preguiça Falora firme Eu vou com tudo E nada vai me parar Deus no comando E nada vai me parar Eu vou com tudo E nada vai me parar Deus no comando E nada vai me parar Eu vou com tudo E nada vai me parar Deus no comando E nada vai me parar Por mais difícil que serra eu vou Deus no comando e nada vai me parar